Jornal de Mato Grosso. Oferecimento. SIC Construção Construindo Ideias. Sim, a sua escolha em TV por assinatura. E Casa Domingos. Há mais de 40 anos, uma casa de amigos. E além do início da nova tarifação da telefonia, nesse fim de semana também o brasileiro vai começar a ganhar dinheiro de verdade. Isso porque até o próximo domingo nós estávamos trabalhando apenas para pagar impostos. E já que nós não temos alternativa, o jeito é pelo menos saber como é que esse dinheiro é aplicado pelos governantes. Mas olha, está difícil porque os serviços de atendimento e de esclarecimento têm deixado muito a desejar. Cristiane se sente lesada toda vez que precisa acessar informações da Secretaria Estadual de Fazenda. Geralmente a gente entra no site da CFAZ para fazer algum processo, para fazer alguma alteração. E daí em meio ao preenchimento, geralmente cai. E nessa que cai o sistema, você tem que começar tudo novamente, aí faz aquele processo e o cliente ligando. Ah, quero saber do meu processo. E você nunca tem uma informação para dar porque que aconteceu isso. Se você falar, ah, não caiu o sistema da CFAZ, eles não acreditam. Acho que o contador é enrolado. Por telefone, ela diz que a situação é pior ainda. Às vezes, fica mais de uma hora e não consegue ser atendida como deveria. As dúvidas permanecem. E olha que ela é contadora. Uma pessoa leiga-se que vai pegar, que vai entrar, vai tentar entender alguma coisa, não consegue entender. Então, se o contador não tem um entendimento claro, não tem como ele repassar para o contribuinte um entendimento claro que ele vai entender. O superintendente de atendimento do contribuinte do órgão, ressalta que o Estado segue as determinações da Lei Tributária de 2010, realizando palestras nos municípios e criando ferramentas online para ajudar o contribuinte. Desde o final do ano passado, nós implementamos uma rotina de palestras pelo interior. Nessa semana, por exemplo, nós estaremos em três municípios. Ao longo deste ano, nós já estivemos em mais de 20 municípios, em alguns deles duas ou três vezes. Para essas palestras, nós levamos algumas informações que são de interesse geral da sociedade. Mas mesmo assim, a agência fazendária na capital chega a atender um milhão de pessoas no ano. Este advogado diz que o Poder Judiciário nunca foi tão solicitado para resolver questões tributárias. E acrescenta, muitas determinações da lei, na verdade, não saíram do papel. Pelo menos, não como deveriam. São cobranças massificadas, enviadas para vários empresários, e que muitas vezes, no seu bojo, não carregam a correção do valor. Então, são muitas vezes cobranças indevidas que são enviadas. Na semana alusiva ao respeito ao contribuinte, que é o responsável por manter a economia brasileira, vem a constatação. Somos um dos povos que mais trabalha para pagar tributos, cerca de 149 dias do ano. De acordo com o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, o brasileiro vai trabalhar até o dia 29 de maio apenas para pagar tributos. Só este ano, o contribuinte repassará 41% do salário bruto para o governo. E se depender de uma lei que tramita na Assembleia Legislativa de Mato Grosso, iremos trabalhar ainda mais no ano que vem. Trata-se, na verdade, da criação de um fundo de combate à pobreza, que, aliás, é uma iniciativa louvável, mas que traz consigo, como meio de financiamento, o aumento da carga tributária no Estado, que já é uma carga que eu considero alta e bem agressiva para os empresários.